Neste sábado aconteceu o dia D de vacinação contra a gripe. A data é marcada no calendário nacional de vacinação. Além de vacinar, a equipe da prefeitura alertou a população para evitar a proliferação do mosquito da dengue. Os postos de saúde estavam movimentados neste sábado. Várias pessoas se mobilizaram e aproveitaram o dia para se vacinar. A proteção, para se proteger, principalmente pelas complicações, pneumonia e tal. Mesmo que ela venha, a gripe, você não tem as complicações. O dia D faz parte do calendário nacional de vacinação e tem como objetivo prevenir contra a gripe. A nossa meta é atingir 90% da população, que são os idosos, acima de 60 anos. As crianças menores de 6 anos, 6 meses a menor de 6 anos. As gestantes, as puérperas, são aquelas que tiveram bebê até 45 dias. Os profissionais de saúde, os professores. E as pessoas que têm alguma doença crônica. As crianças também marcaram presença na vacinação. O Isaías foi com a avó até a praça para se vacinar. Ah, não doeu a mão. Não? E você gostou de vacinar? É, gostei. Além da campanha de vacinação, a equipe da prefeitura levou para a praça os dados atualizados da dengue no município. A gente está fazendo essa mobilização social, então, contra a dengue. Preocupante, porque infelizmente a gente teve um aumento dos nossos casos notificados, tá? Foram para 64 agora, que a gente conseguiu fazer o levantamento ontem. Desses 64, 10 positivos, 10 negativos. Alguns que estão aguardando coleta de exames. E 25 que já estão aguardando o resultado dos exames. As pessoas puderam conhecer mais sobre o mosquito transmissor da dengue, seus sintomas e os modos de prevenção. A gente está aqui exatamente com esse objetivo de poder dar essa informação para o pessoal que passar por aqui. E frisando o pessoal que está em casa e nos assistindo. Para não esquecer de fazer esse trabalho de formiguinha que a gente vive pedindo aí para vocês. De poder levantar nos seus quintais, aos arredores da sua casa, pneu que tiver a céu aberto, que é fonte, né? Para poder aí estar com água parada, principalmente agora com essas chuvas que a gente está acontecendo agora. Vasos de flor, sacolinha, tudo que possa acumular água. A gente tem que trabalhar em cima de não deixar a água parada, que é o prato predileto da fêmea do Aedes aegypti. A campanha de vacinação contra a gripe vai até o dia 31 de maio. A campanha vai até o dia 31 de maio e nas unidades de saúde o horário de funcionamento normal, das 8h às 4h da tarde, segunda a sexta. E no sábado, o saúde da criança também funciona, não está vacinando só a criança durante o sábado, durante a semana sim. Agora no sábado ele vai funcionar também atendendo os adultos.